A CIDADE NO BRASIL Agora a minha história é um texto-algoritmo Que vem de venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Primavera A CIDADE NO BRASIL Palhaços líderes brotaram macabros No império e nos seus vastos quintais Ao que revêm impérios já milenares Munidos de controles totais Anjos já me oubi, ou trilionários Comandam só seus mil e trilhões E nós quando não somos otários A CIDADE NO BRASIL Ouvimos cheio da verba e quente canções A CIDADE NO BRASIL Ah, morena, bela Estás aqui Sem pé, e terra, a terra Estamos aí A CIDADE NO BRASIL